Bom dia, boa tarde e boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET O objetivo do vídeo de hoje, meus amigos, é o quê? Quantos, quanto vale um PIB, tá? Ou ponto em português, tá? Em todos, eu vou te ensinar a ver isso em todos os pares de moeda do Forex, tá? No MetaTrade, vinculado com o Investing.com, tá bom? Então, lembrando, tá? Não adianta comentar me reclamando que, ah, mas o meu PIB dá mais. Não, você precisa ver na sua corretora a corretagem e o seu spread, tá? Lembrando, estou fazendo esse cálculo com base de spread zero e a mil dólares, um micro lote, tá? Eu já vou mostrar para vocês, fique comigo que você não vai se arrepender. Vamos lá, lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro. Não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e muito estudo, é possível, sim, viver do mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento. Meus amigos, tá? Mudou a cara do slide, né? Aviso 2021, tá? Antes de falar qualquer coisa, nós teremos aí uma live, dia 11 do 10, que começa às 18 horas até dia 12 do 10, no feriado, tá? Então serão 24 horas de live, isso mesmo, 24 horas de live. Se você não está sabendo, ontem nós testamos aí, fizemos um teste, uma live, começou 11 horas da manhã, ficamos até 10 horas junto e eu deixei a madrugada rolando aí, tá bom? E aí eu vou ter uma interação com os membros do canal, que está aí os membros, ou seja, eu vou abrir a tela, a minha tela, a tela com eles, eles vão estar visualizando a minha tela, ou seja, nós vamos estar tirando dúvida ao vivo, tanto a dúvida deles como a de pessoas que vão estar na live, tá bom? Então se prepare para participar pelo menos de um pedacinho desse horário aí, dessa live, tá bom? Nós temos dois vídeos por dia, diversas playlists, como começar a investir, introdução ao Forex, mais de 150 indicadores para você utilizar nas suas estratégias, temos stop loss, temos muita coisa, padrões do mercado financeiro, que é figuras do mercado, temos tudo isso gratuito. A única coisa que eu peço para você, clicar no botãozinho vermelho aí de se inscrever, que você não vai se arrepender, tá bom? Então vamos para a prática, que é o porquê você está aqui sem muita enrolação, tá? Primeira coisa, o que é um PIP, para quem não sabe? Toda vez que mexe um pontinho aqui, tá? Então, por exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui um... Deixa eu pegar aqui... Opa! Vamos lá! O mercado está no 1.67070. Então, se o mercado subir agora, tá? Ó, subir ou descer, se a gente pegar aqui, né, ó, contra o C1.6771, isso aqui é um PIP. E se descer, tá? Deixa eu botar no end lá. Se descer para 69, então isso aqui é um PIP, tá? Se descer do 71 para o 69, são dois PIPs, tá? Então, o PIP é isso, é cada ponto em português, tá? A PIP é igual a cada ponto do mercado, tá? Cada ponto do mercado, ponto. Isso aí é o PIP. Quanto eu sei quanto vale meu PIP, tá? Então, tá vendo, ó? O PIP é o tamanho do micro lote, quanto a gente vai receber por micro lote aqui. Mas, para você ver melhor essa visão, você vai clicar aqui em nova ordem, tá? Então, cada micro lote... Então, o que significa isso? Que cada micro lote que você operar aqui, referente, vai valer mil dólares cada PIP, entendeu? De forma clara. Ou seja, vamos deixar aqui para um. Nesse caso aqui, nesse valor, dá igual a um PIP, certo? Um PIP no mercado, a gente vai estar operando equivalente a mil dólares, tá? Agora, quanto que vale de lucro cada mil dólares que eu movimento no mercado no micro lote? Qual é o micro lote que eu vou estar utilizando aqui, tá? Então, nós vamos estar utilizando isso, 0.01. Quanto que vale isso, cada movimentação? Cada movimentação, quanto que vale? Agora, nós vamos descobrir, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo rápido, bem instrutivo, que eu senti que tem pessoas que têm dificuldade disso aí na live, na live de ontem, tá? Nós fizemos 24 horas de live para teste, sendo que umas 11 horas nós ficamos juntos, tá? Então, foi um teste. Você vai entrar no investing.com, tá? Esse site aqui, para quem tem problema de vista aqui, deixa eu colocar aqui. O investing.com é esse aqui. Você entra nesse site, beleza. Entrou aqui, você vai em mais ferramentas, certo? Vai abrir as ferramentas aqui. Tem várias opções aqui que a gente pode ver. Nós não vamos utilizar nenhuma dessas. Você vai em mais ferramentas. Depois, você vem em calculadoras, tá? Não tem segredo. Olha o passo a passo aqui, galera. Se esforce, tá? Então, você vai em mais, que é esse botãozinho aqui. Tá? Ó, você vai em mais. Deixa eu colocar. Ferramentas. Ó, o passo a passo, tá, galera? Você vai depois em calculadoras. Não tem o que errar. Ó, estou te ensinando aí. Aí, você vai descer em calculadoras. Calculadora de PIP, tá? Clica aqui. Então, eu venho aqui e coloco calculadora de PIP. Esse é o caminho, tá, meu amigo? Para quem é mais esperto, já se ligou no vídeo. Mas, para quem está começando, tem dificuldade, tá? Então, está aqui. Mais, você vai entrar no mais aqui atrás. Ferramentas, calculadoras, calculadora de PIP. Certo? Certo. Vamos lá. O que interessa agora. Como que funciona isso, tá? Como que funciona? Eu vou te mostrar agora. Qual é? Aqui, quando bota moeda da conta, é o quê? Quanto está a minha moeda? Eu sei que a minha moeda, na IC Markets, ela está em dólar, tá bom? Então, eu vou colocar dólar lá, tá? Então, vem cá. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Vamos lá aqui, ó. Então, está em dólar. Certo. Tamanho da minha negociação. Tamanho da negociação é o quê? É esse daqui, ó. O volume, tá? Qual que é o seu volume aqui, ó? Dois, três, tá vendo? O valor que você colocar aqui é o valor que você vai colocar lá. Ah, Matheus, nunca ouvi você usando isso, ó. Você vem aqui na boleta. Então, cada 0,01 desse aqui equivale a mil, tá? Então, cada 0,01 equivale a mil, tá? Deixa eu escrever aqui para você entender. Então, esse valor aqui da boleta, então, cada 0,0, é ponto, tá? Nos Estados Unidos, eles não usam, é igual a mil, a 1k, tá? Igual a mil. Um, um, dois, três. É 1k para a gente estar, tá bom? Então, ou seja, qual é o lote que eu vou estar operando agora? 0,05? Ai, Matheus, eu fiquei com dúvida. Vai em nova ordem e coloca aqui, equivalente a mil. Apesar de estar euro aqui, o que acontece? Vai estar sempre equivalente à primeira moeda que você estiver operando. Por exemplo, ó, vou botar GBP, JPI aqui. Vamos lá, colocar GBP, JPI. Nova ordem, ó, GBP, pounds, dá equivalente a 4 mil pounds. Beleza. Então, eu volto lá no site da Investing e coloco aqui 4 mil. Certo? Aí, é simples, tá, galera? Vem aqui, clica em calcular. Pronto. Calculando o meu lote, que é 4 mil, tá? Quanto que está valendo? A minha operação, por exemplo, tá? Em GBP, áudio, é o par que eu estou... Não, GBP, JPI. Vocês estão vendo? Ó, GBP, JPI. Volto no site da Investing. Ah, aqui vai só aparecer as moedas primárias, tá? O que significa isso, Matheus? Moedas primárias são moedas que são as principais, tá? Se você não viu, tem uma playlist aí no canal, tá? Olha lá, GBP. Eu dei um Ctrl F para achar a moeda mais fácil, para eu não ficar procurando, tá? Então, está aqui. Nesse momento, o micro lote, cada ponto que eu tiver ganhando valor do meu PIB no micro lote... O que é o micro lote? Deixa eu desenhar aqui para vocês, para ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. Estou fazendo um rascunhozinho aqui. Então, vamos lá. Ó, micro lote, micro lote, tá? É menor que 0,10. Ou seja, de 0,9 até 0, é ponto, tá? Me desculpe, tá? Mas deixa 0, deixa aí. Então, esse é o micro lote. Ou, aí vai subindo, né? É micro lote, lote mini, mini lote, mini lote, tá? Ou seja, menor de 1,0 até 0,10, certo? Lote padrão, padrão, tá? Para você ter uma noção dos valores. O padrão é equivalente... Aí fica, né? Então, aqui fica assim, ó. De 1,0,00 até o infinito. Até você ter dinheiro. Até, tá? Ilimitado. Até ilimitado. Esse é o lote padrão, tá bom? Espero que você tenha entendido. Então, cada PIB meu agora operando GBPJPI está valendo 9 dólares de lucro. Então, essa é uma boa moeda para estar operando no momento. Olha aqui, Audi Cade, 8 centavos. Olha aqui, ó. Mas, lembrando, tá? Olha aqui, o micro lote do Audi NZD, 7, 5, 8. Você pode vir aqui para escolher qual o melhor par de moeda para você estar operando. Tá? Então, vou dar um OK aqui. Se eu te fizer uma compra agora, cada... Olha lá, deu saldo insuficiente. Por quê? Pelas operações que eu tenho aberto agora no momento. Vamos comprar um lotezinho, então. Comprar. Comprou. Tá? Então, vamos deixar aqui. Abrir uma operação. Então, deixa eu colocar lá em cima aqui, meu Stop Loss. Opa! Meu Take Profit. Beleza! É uma operação aleatória, tá? Deixa eu apertar Ctrl T. Então, aqui, ó. Eu tenho algumas operações negativas, tá? Por que negativa, Matheus? Foi da Live de Monte. Tá? Então, essa conta eu uso para o canal. Tenho aí alguns valores aí em aberto. Ou seja, por isso não deixou abrir um lote maior. Faz GBP, JP, já está positivo aí, ó. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá bom? Lembrando que aqui é um site de terceiro e aqui é a corretora. Pode ser que dê errado? Pode. Mas aqui é uma forma de você encontrar um bom par de moeda. Saber quanto vale cada PIB para não ser pego de surpresa, tá? Lembrando, essas informações que eu estou trazendo. Nesse momento, o site é gratuito e funciona assim. Daqui um ano, dois anos, eu não sei como vai ser, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa informação de hoje. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa que eu não expliquei, comente aí, tá? Outra coisa. A Live, assista a Live, está aqui no canal, tá? Alguém me comentou num vídeo que não estava isso. Quando você entra no canal, você põe aqui, ó, todos os vídeos. Tá? Ó, ele vai mostrar todos os vídeos, as lives. Ou então, ó, se você clicar aqui, ó, transmissão ao vivo passadas. Aqui ele passa todas as lives que eu fiz, eu deixo liberado. Exceto, tem algumas que é exclusiva para os membros do canal. Se você não é membro do canal, clica aqui, é um valor simbólico. Ou seja, tem direito a um Telegram que a gente conversa, vídeo exclusivo. Ou seja, transmissão ao comentário só de vocês, eu ganho 45% nesse valor. É um valor, é significativo. Se você quiser estar mais próximo de mim, fica à vontade, tá bom? Vamos voltar para a apresentação. Frase do dia, meus amigos, fica aí, tá? Coragem e a resistência ao medo. Domínio do medo não é ausência de medo. Interessante, né? Ou seja, se você tiver um gerenciamento de risco, um stop loss e uma estratégia, o que é? Você operar no mercado não significa ausência de medo de perder dinheiro. Na verdade, é o domínio e a resistência dele. Por quê? Se você tem um gerenciamento de risco, você sabe quanto você pode perder no dia. Se você está com stop loss, vai limitar aquele X. Se você tem uma estratégia, você confia em uma porcentagem de assertividade dela, tá bom? É essa a frase do dia. Conte comigo aí na sua jornada. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo, meus amigos, porque o seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. Não perca a live, tá, meus amigos? A live aí. Nem que você entre por alguns minutos. Essa live aqui do dia 11, começa às 18 horas, dia 11 às 18 e termina dia 12. Ou seja, entre um pouquinho nessa live e se programe, tá? Eu vou tentar deixá-la programada aí pra agendar pro pessoal receber aviso, tá? É isso. Faça parte do grupo do Telegram, ele tá na descrição. Quando eu lanço vídeo, quando tem novidade no canal, quando eu faço live surpresa, como a ontem, eu aviso como a de ontem, eu aviso lá. Então, se inscreva, faça parte, tá? Se inscreva no canal, eu pude mostrar pra você que eu trouxe uma informação muito valiosa pra quem tá começando, pra iniciante. Então, se inscreva no canal, que eu posto dois vídeos por dia pra te ajudar. Então, isso aí já é o suficiente pra você clicar no botãozinho vermelho aí de se inscrever, tá? Ah, Matheus, eu já vi os 445 vídeos que você postou esse ano. Continuo não tendo... Não continuo tendo medo de operar. Continuo tendo aí... Não tenho consistência. Tenho medo de entrar na operação. Não sei fazer o gerenciamento de risco. Tenho dificuldade no Meta 3 de 5. Tô migrando pro Forex agora. Se você já viu esses vídeos e continua com dificuldade, tem um link aqui em cima do vídeo que eu tô postando, que é assim, ó. Após ver todos os vídeos. É esse cardzinho que tá aqui, ó. Tá vendo? Eu vou deixar o link na descrição pra você visualizar. É um vídeo que eu faço aula particular, tá bom? Eu falo lá por que eu comecei a fazer isso. Meu intuito no YouTube é disseminar o maior número de informação gratuita possível. Mas tem gente que gosta. Então é um preço super acessível. Tá bom? Você não vai ficar... Você não vai ficar aí se sentindo lesado, tá? É só pra quem quiser. E lembrando, o requisito é ter visto todos os vídeos do canal. Tá? Não se esqueça que juntos somos melhor e nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima.